Hoje o nosso bate-papo é com o Urias Carlos, que ele é consultor na área de gerenciamento acadêmico. Urias, a gente parou no bloco passado, né, o anterior, você falando que a Colombo está se cuidando e eu quero saber como é que ela está se cuidando, que você já me revelou que é a partir da educação, né? Como é que foi lá? O que aconteceu com os tigres asiáticos? Qual foi o salto da Coreia? Educação. Como é que o Japão saiu de uma guerra, destruição total, e se transformou novamente nessa potência que é o Japão? Educação. Como é que Cocal dos Anjos, 300 quilômetros de distância de Teresina, tem alunos ganhando o soletrando, ganhando Olimpíada de Matemática? É que o valor em Cocal dos Anjos, uma cidadezinha, 4 mil habitantes, no interior do Piauí, o valor para as famílias é educação. Aí a questão é, qual é o valor que nós estamos dando de fato à educação? Um aluno de 15 anos agrediu uma diretora de escola em contagem. Isso é vergonha. A vergonha tem contra o ser humano, né? É vergonha contra a professora, é uma vergonha contra o ser humano, é uma posição de fragilidade frente ao ser humano, sabe? É um desrespeito, e o desrespeito é fruto da má educação. E não tem processo educacional que consiga funcionar se os pais não participarem da vida da escola. Não é somente ir à escola, só vai à escola aquele pai que o filho está bom, sabe? Isso é antigo, desde a minha época. Isso é antigo. Vem sua época e você está se colocando bem antigo, mas é verdade. O pacto pela educação transcende a atitude do político e passa para a atitude da comunidade. Esse pacto é importante, esse pacto está existindo na Colômbia. É valorizado quem estuda. E qual é a consequência? Hoje no Brasil nós temos postos de trabalho, não temos quem ocupe. Por quê? Porque nós temos uma educação ruim, os alunos na terceira série, saiu agora no estado de Minas hoje, 50% não tem o conhecimento de matemática nem de língua portuguesa. Aí você está falando isso, então deixa eu tentar amarrar tudo que você está me falando. Tem que haver um pacto então entre o governo e a sociedade? Não, o governo teria que ser, nós teríamos que ser o governo. Quer dizer, a nossa comunidade fica esperando que o governo faça alguma coisa. Agora, a atitude que ela poderia tomar, que é simples, é participar dos conselhos das escolas. Quem conhece os projetos pedagógicos que estão acontecendo no Princesa Isabel? Não, não sei nem se é bom ou se é ruim. O problema é que a comunidade desconhece. Ela entrega o seu filho e não participa. Percebe? Então o mérito, o filho não vê o pai e a mãe indo à escola. E isso é importante, cativar o respeito à escola, o respeito ao mestre. Olha, eu fui aluno de Ana Zélia Teixeira, fui aluno de Elizabeth Calil, Jair Fortunato Barbosa, professor Zezinho de matemática, Joseph Lawrence, Lambert Muniz, era um holandês, professor Frei Carlos de São José, são tantas pessoas que fizeram diferença. Desculpa. E essas pessoas interferem como na sua vida hoje, o resultado do trabalho deles? Na verdade, eu sou o que eles me fizeram. E isso você... Sem problema. Na época que a gente estudava aqui, o estadual era o estadual. Nos desfiles da cidade, havia uma competição, colégio Caratinga, colégio Nacional das Graças, colégio estadual, colégio Nacional do Carmo. A gente vivia, Caratinga vivia a escola. E isso foi muito importante na minha formação e de meus irmãos e em outras pessoas que a gente conhece de Caratinga. O importante é o seguinte, é que a escola é fundamental. E no trabalho que a gente faz, na minha empresa, o que eu aprendi foi ajudar a fazer as escolas acontecerem. Antigamente, Leandro, acontecia uma coisa muito legal. A gente chegava da escola, a mãe falava assim, tem para-casa? Todo dia tinha para-casa. Aí ela fala assim, menino, almoça, descansa um pouquinho, senta e vai fazer a sua tarefa. E depois, eu quero ver a tarefa. Agora vamos passar isso para o ensino superior. O nosso aluno trabalha o dia inteiro. Chega à noite cansado. Certo? Ele precisa de quê? Daquela orientação que a mãe dava a gente? Por que ele precisa? De tarefa, só que para ter tarefa eu tenho que ter planejamento, acompanhamento e cobrança. Porque senão, o que acontece? Ele vai estudar na véspera da prova. Certo? Ele não tem um acompanhamento toda semana. Porque o bom modelo pedagógico, na verdade, é um modelo que faz com que o aluno faça o esforço necessário para aprender. Essa é a estratégia. E que isso vire um hábito. E que isso vire um hábito. Durante a vida inteira. E que isso vire um hábito. E que, na verdade, é que ele não estude para a prova, mas ele estude para aprender. E que o resultado de uma prova seja uma medida daquilo que ele agregou ou daquilo que ele não agregou. Vou até te contar uma história. Meu filho estudava aqui no Jairo Grossi. E eu vim buscá-lo para a gente passar uns dias de férias. Aí dentro do carro, o Leandro, que hoje é publicitário, foi aluno de Miriam Angelli, sabe? Todo mundo conhece e adora. Leandro falou assim, pai, quero te falar uma coisa. Eu terminei o segundo grau. Você podia me dar um presente. Aí eu falei assim, Leandro, o que você quer de presente? Ele falou, eu quero uma bateria. Rapaz, eu imaginei o Leandro ensaiando bateria no meu apartamento. Eu falei, eu fiquei louco. Não vai dar certo. Ele falou assim, Leandro, você está feliz? Ele falou, estou, meu pai. Eu passei. Eu falei, com que média você passou? Seis. Eu falei, meu amigo, então se você é uma pessoa que é feliz com seis, e seis é 60%, eu vou lhe dar 60% da bateria. Aí ele dentro do carro pulou, mas assim não funciona. Na verdade, qual é a questão? Em que horas que 60% é bom? Em que horas que 60% não é bom? Para a vida profissional, 60% não é bom. E aí foi o momento que o Leandro entendeu que para o sonho 60% não vale. E na escola para ele. E na escola estava valendo. Ele mudou a atitude. Hoje o Leandro é um excelente profissional e que se cobra muito e que não aceita 60%. Percebe? Então nós precisamos de orientar os nossos alunos sobre a saída do segundo grau e a entrada num ciclo onde ele fez uma escolha por uma vida profissional. E a vida profissional não admite 60%. 60% é deu para passar, é média, é mediocri. Agora, como que a Colômbia, então, está fazendo esse processo para sair dessa mediocridade? Então, pela seguinte questão, você falou que foi recebido pela ministra da cultura e tal. Ministra da educação. Desculpa, da educação e algo governamental. Aqui uma solução para o Brasil desse problema, lá das suas derivadas. Você falou que a questão é que o povo não pode esperar vir o governo e tem que exigir dele. Os pactos educacionais precisam ser feitos na nossa comunidade, por nossas lideranças, que precisam entender que a verdadeira política é a política de capacitação do recurso humano, a capacitação do jovem, a capacitação da criança. E isso é pela valorização do professor. E valorização do professor não é necessariamente só salário. É participação da comunidade. Mas que cá para nós está muito baixo. Sim, o salário é baixo, não remunera o trabalho, não valoriza aquele profissional e mais, nós, comunidade, não damos ao professor o devido reconhecimento, o abraço, tipo, você está fazendo muito pelo meu filho, obrigado. No momento que eu deixo uma professora ser agredida, sabe? Ou um aluno desrespeitar um professor, eu estou jogando fora tesouros. Na minha época em Caratinga, eu sei até hoje de cor o nome dos meus grandes professores. devo a eles, mas devo também a minha mãe, que me ensinou a respeitá-los. Percebe? A família é importante nisso, sabe? E o professor é super importante, é a pessoa mais importante das nossas vidas. Quem mais seria importante, além do professor e da família? Ah, rapaz, aí você vai achar muita dificuldade. É, é uma questão que eu tenho, que eu faço para os jovens, quando a gente grava um programa aqui também com os jovens, que é o Tá Ligado, e eu sempre pergunto para eles quem eles têm referência na sociedade, na vida. Tem um padre, um pastor, além, sabe, os líderes, né, de opinião. E eles, curiosamente, eles focam muito nos pais, professor mais ou menos, e amigos também, eles falam em outros amigos, e não conseguem fugir muito desse universo. Não conseguem fugir desse universo. Veja, eu coloco numa sala 50 alunos sob a responsabilidade de um professor. Olha que responsabilidade. Olha que processo. Eu me lembro, assim, perfeitamente de várias atitudes do colégio, o grupo escolar Princesa Isabel. Até a sala que eu estudava, eu passo ali, olha, eu estudei aqui. Então a questão de estudar, quais são os valores? Essa é a questão, quais são os valores? A nossa política desgringolou, perdeu valores. Da ética, da honra, do respeito, da honestidade. As pessoas precisam voltar a entender que isso é que vai levar ao avanço. E esse avanço que você está apontando, ele está acontecendo na Colômbia? Ou partiu do Estado? Chile? Não. É o povo. Isso que vocês viram na Colômbia foi o... Em qualquer lugar que você vai, em qualquer lugar. Bem-vindo, com muito gosto. Como estão vocês? Em qualquer lugar. No shopping, no táxi. Sabe? Uma educação. O segurança com o cachorro na porta do hotel. Bem-vindo, com muito gosto. Gentileza. Respeito. Eu fui à Argentina. Tratamento meio truculento na alfândega. Na Colômbia, tratamento sério. Seja bem-vindo ao nosso país. Sabe? Temos experiências a trocar. Você começa a falar assim. Meu Deus. A educação existe. O respeito. Caratinga tem algumas figuras, assim, ímpares. Sabe? Fantásticas, fantásticas, fantásticas. Caratinga é mais... Ziraldo é importante. Caratinga tem N mais um Ziraldo. Sabe? Nós temos os órgãos de imprensa. Para valorizar a coisa que seja cultura, que seja educação. Tirar o chapéu para a FUNEC, tirar o chapéu para a Doctum. Sabe? Pelo trabalho que fazem. Se não existissem essas duas instituições, como estaríamos? Entendeu? Tem muita coisa. Agora, se eu não valorizar o mérito acadêmico, não valorizar a pessoa que se esforça, a pessoa que estuda, a pessoa que produz, o que você vê nos jornais? O jornal é acidente e assalto. Mas isso é que o público pede também. Sim, mas é porque o público está ficando burro. Porque também não lhe oferecem outra coisa. Você está falando uma coisa, que a entrevista que a gente já exibiu, com dois atores, eles usaram o mesmo termo. O público está... Usaram até uma palavra pesada. O público está burro. Então, como a gente vai lidar, então, com esse público burro? Olha, Ziraldo... Porque essas pessoas estão aqui na sociedade e nós também fazemos parte dele. Caratinga tinha concurso de redação. Ziraldo disse uma coisa numa entrevista sobre a palavra. A palavra é a única palavra que na sua essência contém a fonte e o instrumento, a lavra e a pá. Estudemos a palavra na sua essência. Que discutamos os poemas, os versos, as redações. Que valorizemos a escrita. Porque a escrita é a manifestação da alma. O Pablo Neruda disse bem claro. Os espanhóis chegaram, nos roubaram, levaram tudo e deixaram tudo. A língua. Nunca no nosso país, em momento algum, ou como dizia um certo presidente, nunca na história desse país, precisamos tanto de professores de português e de matemática. Isto vai travar a nossa economia. Mas será que as pessoas querem ser professores? Veja, como pagam mal, como desrespeitam tanto, os cursos de licenciatura estão acabando. mas precisamos de engenheiros e professores. Como vai fazer falta ao nosso país economicamente? Como vai pesar a burrice de termos abandonado professores? química, química, biologia, português e matemática. Mas principalmente português e matemática. Porque quem não sabe ler, não consegue aprender absolutamente nada. As pessoas não conseguem entender um manual. não conseguem aprender. Percebe? Então não tem posto de trabalho, tem empresas que querem se instalar no Brasil, mas não estão fazendo porque não conseguem contratar. E não conseguem contratar porque não conseguem nem dar treinamento. porque não existem pessoas que possam ser treinadas. Sabe por quê? Não sabem as quatro operações. Não sabem ler e escrever. É fantástico. O momento que nós estamos passando na educação brasileira é o momento que os outros já acordaram. Que a Coreia acordou, o Japão acordou há muito tempo. E agora nós temos uma grande bomba relógio, favio curto, tempinho curtinho, falta de professor, falta de preparação em língua portuguesa, matemática, que nós não vamos resolver isso em Belo Horizonte nem em Brasília. Nós temos que resolver aqui. Então onde estaria o problema, já que eu particularmente não acredito que a Dilma, o Anastasia e o João Bosco duvidam que a educação seja um investimento necessário. Olha, não vamos lançar a culpa que não é nem de Dilma, nem de Anastasia, nem de João Bosco, nem foi do nosso antigo prefeito. Ou presidente, ou governadores. A culpa é nossa como comunidade, sabe? que não estamos atentos aos verdadeiros valores. Esse negócio de lançar a culpa em cima do outro, herança maldita, isso é para político. Vamos botar a carapuça. Somos todos crescidinhos, educados, temos que trabalhar a educação como seriedade. Qual é a participação da nossa comunidade nas nossas escolas? É entregar o filho e buscar na saída. Está errado. Entendeu? Cocal dos Anjos fez o que fez sem precisar de João Bosco, sem precisar de Anastasia, sem precisar de Dilma, fez porque a comunidade quis. Se a gente quer aprender alguma coisa, vamos a Cocal dos Anjos. Eles têm coisa a ensinar para a gente como comunidade. 4 mil habitantes, 300 quilômetros distante de Teresina. Ninguém acredita. Fica então a experiência, o recado da experiência do Urias Carlos, que foi o nosso entrevistado aqui, do Dr. Entrevista. Agradeço. As suas palavras foram fortes e necessárias. Mas vamos ver o que o nosso telespectador vai tirar disso. Eu é que agradeço. Agradeço a você. Agradeço ao Grupo Docton. Agradeço ao metal, que vocês precisam de conhecer. Ao cinegrafista. E, principalmente, agradeço aos meus professores de cara antiga. Por que você se emociona ao lembrar deles? É o que eu te falei. O que eu sou, devo a eles. E o bacana é que emoção a gente não controla, né? De tão... Seria bom ser cara de pau frente às câmeras, mas, quando você lembra o que fizeram, sabe, você vai dizer, olha, eu consigo transitar, mas foi graças a ele. A educação que a gente tinha. Tá certo. Tá bom? Muito obrigado, Lívia. Obrigado, obrigado. Tudo de bom pra você. Agradeço a você também que assistiu ao nosso programa e até um próximo Docton Entrevista. Docton Entrevista.